Oi, maravilhosa, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, aleluia, graças a Deus, postei um vídeo aqui, né? Seja aqui, né? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreve, curte e compartilha. Gente, a maquiagem de hoje é uma maquiagem que eu fiz inspirada no filme Rei Leão, sim, no filme Rei Leão. Tá todo mundo aí essa semana voltando à infância, fazendo maquiagem artística, fazendo vários tipos de maquiagem, e eu fiz essa daqui, né? Espero que você goste, tá bom? E aprende aí. Meninas, essa foi a paleta que eu usei, a numeração das sombras tá aí correta, tá? Pra vocês. Eu comecei esfumando com um pincel bem fofinho, essa daí já é a segunda sombra. Fiz o mesmo procedimento com a sombra 01, essa daí já é a 02, tá? E aí eu fui aplicando e fazendo movimento de zigue-zague somente no início do olho e no final do olho, tá bom? Vou aplicando, lembrando que esse pincel já é um tamanho médio. E aí eu vim com a sombra preta agora, a mesma lá da paleta, e vim aplicando e fazendo zigue-zague abaixo do marrom que eu tinha acabado de aplicar. Vim aplicando, fazendo zigue-zague até ficar bem esfumadinho. Logo após esse, a gente vai fazer o acabamento com o outro pincel, que é um só mesmo pra fazer acabamento. Eu vou nessas bordinhas do preto só pra fazer ele sumir em movimento de zigue-zague também. Aplico no início do olho, no final do olho, e vou fazendo movimento de zigue-zague até eu ver que tá tudo certinho. Agora eu vim com a esponjinha, só com o restinho de corretivo mesmo, pra fazer a limpeza, pra eu aplicar a sombra mais clarinha. Agora eu vim com a sombra amarela, aplicando, lembrando que eu não estou fazendo... Não tô esfregando, não tô fazendo movimentos difíceis, tô somente pegando a sombra e aplicando. Até eu ver a pigmentação. Nessa hora aí eu me estressei, que ela não tava pigmentando muito. Então eu quis pegar logo um pigmento amarelo, um pigmento colorido. E já, vocês vão já ver eu aplicando. Olha aí, pode ver como ela não... Ela não tava pigmentando muito bem, essa sombra. Então eu peguei o pigmento, esse pigmento aí é da Playboy, se eu não me engano. E aí eu fui aplicando ele, subindo, só aplicando no meio e nas laterais eu fui puxando só um pouquinho o que restava. E aí ele já dá um efeito de pálpebra luz bem bacana. Coloquei meus cílios, que é da Emporio da Make, com certeza. Melhor lojinha de cílios aqui de Boa Vista. Apliquei o cílio. Olha, é muito fácil. Você tendo o cílio bom e a cola boa, é muito fácil você colocar os cílios. Agora eu vou vir com o glitter mais, o glitter flocado. Eu gostei muito desse glitter flocado, porque ele me dá um efeito de brilho, um efeito de sol, assim, que eu queria. Eu ia deixar só aquele primeiro pigmento. Aí como o glitter, ele tava me dando o efeito que eu queria, eu preferi ele mesmo. Ele, assim, pra ele, acho que ficaria melhor na maquiagem. Gente, eu faço aí o acabamento de baixo. E essa foi a maquiagem, os olhos aí, inspirado no filme Rei Leão, inspirado no sol do Rei Leão. E foi uma maquiagem, acredito, que usável. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilha pra suas amigas. Se você tiver ideias, me manda. Ou me manda lá no Instagram. Preciso da sua ajuda, tá bom? Pra gente crescer aí essa família que é o YouTube. Tá? Um grande beijo, espero que goste. Me segue lá no Insta. Beijinhos!